e mar de deus imóvel frente ao mar estou aqui na cidade de itanhaém e vou te mostrar um imóvel que pode ser até a sua futura pousada você está procurando um imóvel para fazer um investimento para ter como pousada ou até mesmo para ser seu vem comigo vídeos sem cortes direto ao ponto ó ó eu tô bem na praia em frente ao mar a rua é essa e o imóvel é esse e da vida boa o imóvel ele tem 15 de frente por 31 de fundo 15 de frente por 31 de fundo digo pousada porque você vai entender quando eu entrar você vai entender no imóvel mas se tem todo esse espaço espaço aqui ó que você pode fazer de garagem enfim imóvel esse frente ao mar isso mesmo frente ao mar dúvidas faz um comentário que vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas quem fala é marcelo lourindo o retor dos aposentados sem o prazer de informar imóveis aqui no litoral para você realizar o sonho nesse caso aqui pra pra aqueles que são empresários quer ter um imóvel que pode até fazer uma pousada vai atender primeiro que é em frente ao mar imagine ter uma pousada em frente ao mar ou então o imóvel que você consiga fazer locações em virtude do tamanho dele ó novamente tamanho do imóvel vou falar 15 de frente por 31 de fundo aqui ó um espaço espaço do guerreiro que também tem uma edícula espaço do guerreiro aqui também tem uma edícula imóvel esse por um valor que eu já vou informar que ó tem uma edícula estão fazendo umas pequenas reformas aqui mas aqui é a edícula o famoso quartinho para guardar as coisas coisas muito bacana mesmo esse espaço guerreiro esse som que você tá ouvindo é o som do mar e mais de Deus mas lourindo já fala o valor por apenas 499 mil o imóvel é seu vai lembrar imóvel esse que aceita financiamento bancário móvel bem grande bem amplo tem duas suítes lá em cima que a gente já vai ver uma varanda com vista direto para o mar e vida boa e novamente se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal praticamente todo dia ou semana tem um imóvel para você dúvidas faz um comentário ou então tá vendo a referência do vídeo pega essa referência e passa através do whatsapp ou por e-mail o e-mail é contato arroba marcel ali no ponto com ou whatsapp que já tá na tela e a gente conversa até para você vir fazer a visitação desse imóvel móvel esse muito bacana mesmo aqui no caso seria como vaga de garagem mas você vai entender você pode fazer até outras coisas aqui ó vamos entrar aqui no imóvel para você entender essa escada que dá acesso a suíte e aqui ó é a garagem coberta mas aí fica o seu critério que você pode fazer pode fazer quartos aqui porque vai ter janelas fica a seu critério muito grande aqui ó bem grande mesmo aqui ó olha que interessante como tem um banheiro aqui no terra uma cozinha né o início de uma cozinha muito bacana proprietário aceita negociação aceita proposta vem fazer negociação você não vai perder essa ótima oportunidade de ter um imóvel frente ao mar frente ao mar realmente frente ao mar repito aceita proposta vem fazer sua proposta como é que funciona a proposta é muito simples vem visitar o imóvel visitou imóvel partir daí a gente faz um documento assinando a proposta proprietário aceitando o imóvel é seu fala o que para pousada em virtude do tamanho dele mas fica o seu critério caso você queira comprar para sua família você vai ter um imóvel gigante olha aqui em cima do imóvel agora eu já tô aqui no primeira primeira laje digamos assim né o imóvel é de laje não tem questão de filtração e o melhor ó você abriu aqui ó olha que delícia e vista boa varanda e vista boa você assiste a brisa que está aqui maravilhosa ó tô na cidade de itanhaém e vida boa muito gostoso mesmo agora você tem todo esse espaço para fazer uma possível piscina espaço de garagem dispensa comentários muito bacana mesmo e aqui olha só que interessante você tem uma cozinha aqui em cima com como também você pode transformar essa cozinha em outro dormitório sala bem grande aqui ó espaço de lazer pode colocar um salão de jogos aí fica a sua imaginação fica sua imaginação que vai determinar o que você pode fazer aqui em cima eu vou até fazer esse ângulo aqui ó pra vocês terem uma ideia do tamanho que é aqui ó tudo isso aqui é o que você tem como sala né ou espaço que vai dar acesso à varanda e aqui ó a cozinha cozinha muito bacana muito bacana mesmo que pode se transformar em um outro dormitório e você desce a cozinha caso você queira fazer os quartos lá embaixo e aqui em duas suítes um banheiro social ó como tem um banheiro social você pode transformar ali em um quarto aí fica a seu critério e agora a gente vai conhecer as duas suítes muito bacana mesmo primeira suíte se tiver dúvidas sobre referência imóvel faz comentário que vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas e aqui ó suíte muito bacana tudo isso cidade de itanhaém mais informações eu vou deixar na descrição do vídeo na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações a respeito desse lindo imóvel muito bacana mesmo melhor né que é frente ao mar né guarda distância da praia Laurindo a gente já nem existe o imóvel é frente ao mar muito bacana mesmo esse imóvel sim para o seu sonho imagine você contemplando essa imensidão do mar seus netos filhos patroa esposo pets ou simplesmente sozinho vem comigo desejo você tudo de bom paz amor para você e para toda a sua família bora lá cada dia você já sabe né melhor o seu maior sonho é ter um imóvel na praia chegou a sua vez a hora é agora na hora de adquirir um imóvel de forma rápida e transparente conte com quem tem competência Marcelo Laurindo corretor de imóveis aqui só tem cliente satisfeito acesse marcelolaurindo.com e surpreenda-se corretor de imóveis Marcelo Laurindo o corretor dos aposentados realize seu sonho imóveis na praia Marcelo Laurindo em contato vem comigo e aí